Como extrair cafeína do café? A cafeína é o estimulante natural mais consumido do mundo e se encontra comumente no café, cacau e folhas de chá. É bom você saber que ali no café existem diversas outras substâncias que nos impedem de isolar a cafeína. Então vamos precisar de algum meio de obtê-la em algum solvente insolúvel em água. Assim podemos separá-la das demais impurezas. O removedor utilizado é majoritariamente composto por acetato de etila e etanol. O acetato e etanol formam um aziótropo. É como se os dois fossem um só. É possível limpar o acetato usando água e sal, já que é capaz de extrair o etanol presente. E em sequência secando com sulfato de sódio. Agora colocando em contato o cafezinho feito inicialmente com acetato puro, podemos extrair a cafeína. Porém vem com muitas impurezas e por isso passa por processos de limpeza semelhantes aos anteriores. Que por fim é possível sublimá-lo obtendo seus cristais na parede do becker. Lembrando que o acetato não é bom pra esse tipo de extração. Só que é o mais fácil de obter. Tudo isso pra tomar um copinho... Não é bom pra tomar um copinho... Não é bom pra tomar um copinho... E é bom pra tomar um copinho... Porque ele não é bom para ficar atrás das seis que nós estamos jogando em casa.